Então, eu estou falando do ômega GLS 2.2, mano de 96, 97, se ainda vale a pena. Então vamos lá. O banco e o volante e o farol, eles têm regulagem, né? Uma coisa espetacular para um carro da época, né? Uma verdadeira nave. Até hoje é uma nave, né? É um carro muito espaçoso, tá? Tanto na parte de dentro, como o porta-malas. O porta-malas possui 550 litros, tá? É um carro muito potente, 116 cavalos de potência. As peças é que são caras, né, galera? Devido a ser um carro mais antigo, de repente, onde você mora também, vai ter um pouquinho de dificuldade para achar, né? Então, de final, ele pode atingir quase 200 km por hora. É um jato. Então, sobre o consumo, né, galera? Vamos para lá, para uma das partes mais importantes. Dentro da cidade, é na média de 6 km por litro. E na rodovia, de 9 a 10. Isso depende se o carro estiver cheio, né? Se você correr demais, correr de menos, ar-condicionado ligado, né? Então, tudo depende, né? Mas a média é essa, tá? É um carro beberrão. Então, para o dia a dia, não vale a pena. Agora, se você quer um carro para dar umas voltinhas, umas passeadinhas, né? No final de semana, um carro confortável, né? É, eu acho que vale a pena. Se você tiver dinheiro também para manter ele, né? Hoje a gasolina não está barata, então... De repente, você botou no GNV, né? Até compense mais. Então, é isso. É um vídeo breve, rápido, objetivo. Só para você ficar por dentro. E vou ficando por aqui. Forte abraço. Use sempre o seu segurança. Fiquem todos com Deus e se cuidem na pista.